NOS POR LÁ Magazine dos São Tomenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros NOS POR LÁ Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes quer sejam famílias, empresas estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os São Tomenses contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe O NOSSO BANCO Desde sempre, para sempre NOS POR LÁ 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E como é que vê agora a vibração do público, pessoas que conhecem o príncipe nessa festa? É o calor humano que sinto, é a deixa, a deixa que nos ilumina, que nos traz o dom da ilha do príncipe. Olá príncipe, olá santo Antônio príncipe, olá pessoal. Estou cá nessa festa de Santo Antônio, faço votos que um de vocês também um dia possam cá estar para festejar essa festa aqui com a Malta, aqui na diáspora. Olá príncipe, olá pessoal. Olá príncipe. 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 Estou satisfeita. Estou satisfeita. Estou satisfeita. Olá príncipe. 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 clockak. Olá príncipe rilanca. Olá príncipe. Olá príncipe. de Santo António, organizado por este grupo de naturais da Ilha do Príncipe, residentes na diáspora, o destaque foi como na edição anterior para os músicos vindos de São Tomé e Príncipe, que cantaram e encantaram o público presente. São Tomé e Príncipe 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 E oi! E oi! E oi! E esse homem me toca Cora amigo E oi! Para mostrar o barulho, para a lei Ci! 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 Curitão! O piscador, que não é morrer, como o som da morte, ela não vai ver. Tudo paladre, tudo que diz ela, ela não soma a morte, ela não vai ver. O piscador, que não é morrer, como o som da morte, ela não vai ver. O piscador, que não é morrer, como o som da morte, ela não vai ver. O piscador, que não é morrer, como o som da morte, ela não vai ver. O piscador, que não é morrer, como o som da morte, ela não vai ver. Quero mandar cumprimento a todos os familiares e amigos, em especial a minha tia, Sandra, que está em Santana. Tchau, para todos. Todos os santos que me conhecem, um abraço, um beijo da Julema. Tchau, para todos os santos que me conhecem, um abraço, um beijo da Julema. Tchau, para todos os santos que me conhecem, um beijo da Julema. Tchau, para todos os santos que me conhecem, um beijo da Julema. Tchau, para todos os santos que me conhecem. A CIDADE NO BRASIL 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 Amor 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 Te agradeço Quem? Amor Te agradeço Quem é? Amor Te agradeço Amor Você fez um queijão de rabo Você me tirou de você Fez de mim, boa moça Dejei, som do som Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Diz-me bater São por me bater Quem? Eu não contei no Quando eu me dançar aqui Você espera para não me ver Meu sonho ao chão Levando amigos que te afastaram Pensando que eu ia te colomber Reconheço Que seria meu fim Se não nos acessou meu caminho I love me Amor Te amo Amor Te amo Te agradeço Amor Te agradeço Amor Te agradeço Amor Mosse Me transparente Perri Cri coke Bonito! Bonito! Do jeito com o som! Como troca de roupa Você fez o quê? Você mudou meu mundo E aí? Enxergar o quê? Enxergar o quê? Bonito! Estou muito feliz por isso É a segunda vez a estar nessa festa Segundo ano consecutivo É sinal de que o meu trabalho está sendo bem recebido E apreciado, acarinhado por todos Agradecer aqui a esta comissão Que Dresto me ofereceu esta confiança De mais uma vez estar aqui E pronto, estou muito satisfeito Espero que coisas dessas aconteçam mais vezes É, de facto, mais uma vez A oportunidade de ver amigos Ver cotaranos lá da ilha do Príncipe Que já há algum tempo não tinha visto E pronto, além de mais Esta é a oportunidade também E pronto, para mim É muito satisfatório É de agradecer mesmo a comissão E parabenizar pela organização Como estamos a ver aqui Está muito bem organizado Está muito bem organizado A festa está à cura de forma mordeira E pronto De facto, parabéns à organização E a apresentação dos músicos Muito bem Muito bem Ângelo Mendes É alegria É alegria É sinal de que o trabalho está sendo bem feito Está sendo feito com alguma qualidade E é também responsabilidade É também responsabilidade E é o que eu vou pautar de fazer Trabalhos com muita responsabilidade Muita concentração E pronto Agradecer a todos que Até agora Acreditam longe do Mendes E prometer que eu não vou defraudar E continuar a trabalhar Para que de facto Continue sempre a crescer Continuar A fazer com que a música Da ilha do Príncipe São Tomé São Tomé e Príncipe no geral Continuem a crescer O que já está O que já tem estado a acontecer E pronto Vamos em frente Então, profeta, manda lá com Mendes Para o pessoal do Príncipe Claro A Malta aí A família toda A família toda Pincatê, Roça Pincatê Minha zona natal Minha zona de origem Ilha do Príncipe no geral No povo aí Um forte abraço Estamos aqui a representar Com muita dignidade Com muita qualidade E pronto Um abraço forte Já já Seremos de volta Tânia, como é que está a vir a festa? Agora bem Muito bem A Tânia é a torna do Príncipe? Sim, senhor Está a gostar? Está cá? Sim, estou É uma forma de nós encontrarmos mais amigos Encontar pessoas que não vimos há muito tempo É a primeira vez a participar dessa festa? Já é Tem a família no Príncipe? Sim, meus pais Dois minhas famílias são ali Então, para eu trabalhar com Mendes para eles? Não, mas um beijo para meus pais É Miranda E a Fernanda Miranda A Fernanda Miranda Está com a Silva É a primeira vez a participar dessa festa? Sim, é a primeira vez A Pátula está nessa muito Como é que sente? Nessa festa Já comeu algum prato tipo da ilha? Ah, já comeu essa gola Estou muito bom E tem a família no Príncipe? Sim, tem A Pátula está com um beijo para eles? Ah, muitos beijinhos para todos E que eu estou com muita saudade Não vejo a hora de ir para o Príncipe Paulina, como é que está a primeira festa? Está muito boa A Pátula está bailando muito? Sim É a primeira festa no Príncipe? Sim, sim Santo Meio e Príncipe Mãe nasceu no Príncipe? Não, Santo Meio Santo Meio É a Fernanda Miranda Agora se vai nessa festa? Não, segunda Segunda? Sim Já provou algum prato típico? Alguma coisa? Já sim O que é que comeu? Ah, está boa Gostou? Muito Matou saudades? Sim E tem familiares no Príncipe? Sim Então aproveita mais lá com Mendes para eles Mendes para todos os meus familiares Muito beijinhos Estou com muita saudade Mendes para todos os meus familiares Que é um dos meus pratos favoritos E um prato muito bom E precisa ser muito bom É natural no Príncipe, não é? Com certeza Então aproveita para lá e com Mendes para eles no Príncipe E os teus familiares Opa, graças a Deus Eu estou cá há 12 anos Mas neste ano eu tive a oportunidade de ver cá os meus pais E que a minha mãe também está cá O meu pai já foi Agora mando um beijão, um abraço para os meus filhos Para os meus irmãos que ainda estão E para o sol da ilha do Príncipe principalmente Isabela Cassandra é natural do Príncipe? Sim Como é que está a ver a festa de Santo Antônio em Lisboa? Eu estou a adorar mesmo, estou a adorar É a primeira vez a participar dessa festa? Não, não Ano passado também participei E como é que está a ver o público? A vibrar? Os cantores? Olha, sinceramente estamos a divertir Imenso mesmo Já provou algum prato típico da ilha? Já, já comi mão no pão com banana Já comi azagoa Também já comi moela Está tudo delicioso Há quanto tempo está em Lisboa? Há 10 anos Muito tempo, não é? Muito tempo Muitas saudades da ilha Muitas saudades Você é lá familiar? Tenho É a primeira vez a mandar uma conversa para eles Olha, todos os meus familiares, amigos Eu mando um beijo grande Em breve estarei de volta Brito, vamos lá Brito, vamos lá Os lá Os lá Todos vão Simba, família, que ontem mesmo Ditava na moção de uma menina gordura E o que eu falo, relaca pra cá De ficar com o dedo Sua, nega que vem pra vigilar Sua ele, oxa Mas tá aqui um presente Sua ele, oxa Tchê O salão Sua, nega que vem pra vigilar Sua ele, oxa Sua ele, oxa Tchê 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 É só isso que eu quero ouvir barulho, ó É só isso que eu quero ouvir barulho, ó É só isso que eu quero ouvir barulho, ó Amém. 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 Foi adorável participar nessa festa. Adorei imenso de forma que o público conviveu comigo. Eu nem esperava contanto em parte das pessoas. Gostei, adorei imenso. Chato Léo chegou esta tarde a Lisboa. Sim. E veio logo depois da festa. Pois, pois. Vim direto para a festa, convivi com o pessoal. E foi tudo como eu esperava. E como é que viva a vibração do público nas suas músicas? A animação, o público sempre está comigo. Conviveram muito bem. A animação. A festa está completa. 100%. Os pratos típicos, o pessoal. Como é que vê a festa? Cada um está bom, mas eu quase provei todos os pratos. Gostei. De forma que eu estou a ver as pessoas a conviver. Claro que todo o pessoal gostou. E está tudo como nós queríamos programar. Como é que Léo vê o crescimento da música dos cantores da nova geração na Ilha do Príncipe? A nova geração, hoje em dia, as nossas músicas já estão a começar a ser comercializadas. Não só em Santo Menno, por isso, como também em Portugal. As pessoas já estão a prestar mais atenção nas nossas músicas. Nossos cantores da nova geração estão de parabéns. Porque, de forma que estamos a trabalhar, está uma coisa diferente. Já não está como antes. De forma que as pessoas desprezavam a nossa música. Hoje em dia, a nossa música já é escutada de todos os lados. E há uma união entre vocês? Claro, claro. Há uma união. Como no caso eu e o Angelo Mendes, temos um peito. E não só faço vídeo com quase todos os meus colegas. A Joana participou dessa festa. Como é que viu a festa da Ilha do Príncipe? Pronto. Achei que a festa foi bastante divertida. A vossa cultura é bastante divertida. Vocês são muito simpáticos. Estive aqui com os meus colegas. Portanto, tivemos sempre a assistir. E divertimos-nos também, que é isso que é importante. Como é que viram os meus músicos? Não conhecia. Ficámos a conhecer todos. Achei muito interessante. E gostámos bastante. Então, como é que viu a festa? Olha, a festa foi boa. Gostei. Porque o pessoal que eu já não vi já boejo. Tipo, o Angelo Mendes, vi desde o ano passado. Mas ele voltou novamente. Quer dizer que ele está mesmo a bombar em Santo Mendes. Gostei. Gostei imenso. Então, é a segunda vez que participa a nossa festa? Sim, foi a segunda vez. É o segundo ano que participa a nossa festa. Como é que viu o desfile dos cantores do Príncipe? Opa, epá. Eu não imaginava. Eu só ouvia, ouvia, ouvia tanto a música de Santo Mendes, mas não sabia que ele estava mesmo a bombar. Principalmente o Marcelo Boa Esperança, o Angelo Mendes, e o nosso cantor de Santo Mendes, o Léo Boca Copo, é de arrasar, não há como. E o Lindo aproveitou para provar algum prato típico da ilha? Gostei, não. Provei, provei mesmo, provei mesmo o molho no fogo. Também essa goa que eu já não comi, já há 12 anos, também acabei por comer. Gostei, gostei mesmo imenso. Já sente saudades das ilhas? Epá, muito. Já, já, já em agosto, agosto, agosto pessoal, vou estar aí na minha ilha, maravilhosa. Bom tchau para a minha família, meus irmãos, meus amigos. Um beijo. José Bula, todos estes gajos. Um tchau. Um beijo forte. Inês, peraí. Vem o evento de França próximo a esta festa. É verdade. Fui convidada por Lina, que é minha colega de grande organização de eventos, não é? Começamos a organizar eventos em França. E a Lina está a dar continuidade a organizar eventos. E por isso ela convidou-me, estou cá, para participar no evento. Porque é nesses momentos que nós encontramos com pessoas de São Tomé, para conviver e também para solidificar a nossa união. Como é que viu o desfile dos cantores das Ilhas do Príncipe? Eu adorei. Independentemente de não entender muita coisa. Gostaria de entender, mas não entendi. Ainda está fora do Príncipe há muito tempo? Não, eu sou de São Tomé. É de São Tomé? Nunca fui a Príncipe. E há quanto tempo está fora? Há 20 anos. Há 20 anos? Mas tem estado aí para São Tomé e matar saudades? De vez em quando. De vez em quando. Há quase 4 anos que não vou para São Tomé. Tenho saudades. E é por isso que eu aproveito esses momentos para matar saudades. A Inês, provou algum prato típico da Ilha do Príncipe? Comi o bolho no fogo. Gostou? Ai, adorei. Aproveita mais de lá comente ao pessoal do São Tomé? Eu aproveito para mandar um grande abraço para todos os santomensas. Para a pessoa de São Tomé, da Ilha do Príncipe. Não conheço a Ilha do Príncipe, mas espero lá ir. Não é? Enfim, mando um grande abraço para as minhas irmãs, os meus irmãos e para toda a malta de São Tomé. Músico, natural do Príncipe, como é que vinha a festa do Príncipe? Muito bem. Muito bem. Hoje, por causa, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir. Normalmente... E já cheguei ao fim da festa. Normalmente, quando acontece isso, eu também estou a fazer outras coisas. Mas despachei-me rapidamente. Ainda comi o molho no fogo. E estou felizíssimo de ver os nossos cantores do Príncipe aqui a desfilarem. E como é que viu o desfile dos cantores e a sua opinião sobre o crescimento da música e a nova geração do Príncipe? Está boa, está boa. Mas precisa sempre de muito reforço. Eu acho que temos que fazer mais composições e temos que arranjar um nosso canal de música de Santo Tomé e Príncipe para poder divulgar. Porque sem divulgação, por mais boa que seja a música, não chega ao número de pessoas que nós queremos. Portanto, essa é a nossa luta, né? Juntarmos todos e tentarmos divulgar cada vez mais na rádio, na televisão, nos canais que existem das redes sociais, para as pessoas começarem a ouvir a música de Santo Tomé e Príncipe. E a vibração do público nessa festa? É boa, muito boa, né? Sabe que o público vibra sempre, né? E hoje em particular, porque são artistas da terra e músicos que não se vê todos os dias, né? Foi muito bom, muito bom. Graças a Deus faço parte da Comissão Organizadora há dois anos. Já é a terceira vez consecutiva que faço parte deste evento. Primeiro ano como DJ, segundo e terceiro como organizador e o DJ ao mesmo tempo. O desfile dos músicos foi excepcional. Sim, senhora. Muito obrigado. Já agora aproveito a oportunidade para agradecer ao Bachira emitente, que não estava no cartaz, entrou em cima da hora. Agradecer também ao Governo Regional e, juntamente com o PNAH, Sr. Cádio, o Sr. Olinto Dai, o Sr. Ministro Afonso, todos eles que fizeram com que os músicos estivessem em Lisboa. Um grande abraço e muito obrigado ao Leo Boca Copo e ao Ângelo Mendes, que já é a bandeira da Ilha do Príncipe. Por isso, muito obrigado aos músicos presentes. Como é que vinha a vibração do público? A vibração do público. Em minoria este ano, sem senhora, mas a festa ocorreu bem. Graças a Deus, muito obrigado a todos os presentes. Já agora manda lá com Mendes, pessoal, no Príncipe. Ilha do Príncipe. É só para dizer que em breve estarei na Ilha do Príncipe. Terceiro ano consecutivo. Agora todos os anos farei o especial para estar lá. Um muito obrigado à Ilha do Príncipe. Recebi muitos parabéns pelo evento. Dizer que brevemente estarei. Aproveitar a oportunidade também para agradecer a minha mãe pelo trabalho. Foi ela que arranjou todo o peixe para molhar no fogo. Oi, Azagô. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, meu irmão. Minha irmã. Todos eles que trabalharam no Durkera para enviarem as encomendas do Santo Mestre. Tivemos trabalho, muito esforço e dedicação. Por isso, eu acho que a festa está ocorrendo bem. O desfilho dos músicos. Foi o ponto alto do evento nesse caso. Foi o ponto alto do evento. Estou extremamente feliz e contente de fazer parte da organização desse evento. Fazendo parte da comissão organizadora, foi fácil organizar mais uma vez a festa? Não, não, não. Não é nada fácil. Esse é o segundo ano que eu participo e eu posso me garantir que não é nada fácil. Mas com sacrifício, com esforço, dedicação, a gente chega lá. Foi fácil organizar mais uma vez essa festa, Lina? Fácil nunca é fácil. Mas quando há boa vontade, força de vontade, é a receita de tudo. Para organizar um evento com sucesso, como sempre, não é? Com altos e baixos, mas graças a Deus, como viste, tudo correu bem. Lina conseguiu trazer outra vez os cantores que tiveram no ano passado. Sim. No ano passado tivemos o Ângelo, o Sócio, o Casey. Este ano tivemos o Ângelo outra vez. O Léo Boca Copa pela primeira vez na minha festa. E o Marcelo Boa Esperança. Sim. Presente e, como vocês viram, deram o show. Muita música, muita comida, muito produto típico da ilha. Como sempre, muita música, muita comida, muita alegria. Porque é esta alegria que me motiva. Claro que eu tenho uma equipa por trás disso tudo, porque só uma pessoa não organiza eventos. Tenho um grupo dos meus familiares, principalmente. A dona Luciana Rossinheira, mais a sua família, que são todos envolvidos nesse evento. O DJ Baixinho, o Ed Gilson da Mata também, que fez parte da organização. E não só porque qualquer apoio entre um telefonema, um encorajamento, qualquer pessoa a dizer ali na isso. Eu peço um favor, uma boleia do carro de transporte. São as pessoas que são apoios. A gente tem apoio do Governo Regional do Príncipe e algumas individualidades do Príncipe, não é? Aproveito para agradecer ao Governo Regional, em particular ao senhor Torreca Sandra e toda a equipa. Porque os rapazes chegaram, trabalharam, fizeram vibrar, cumpriram com a missão. Mas eu quero aproveitar para agradecer. São muitas pessoas que eu tenho a agradecer. Mas, infelizmente, às vezes posso esquecer o nome. Mas, em primeiro lugar, o senhor Cádio, o presidente da Associação dos Santos Mês. Em Santos Mês, aqueles que apoiaram com o visto dos músicos e ajudaram-me na informação, coisas que eu não sabia, bati muitas portas. E eu sei que essas pessoas que me apoiaram sabem quem são. Agradeço muito mesmo. Muito obrigada a vocês. E também, em particular, nós por lá. Nós por lá. Para além de serem duas pessoas profissionais que trabalham, fazem o trabalho. Também são dois amigos. E tu também agradeço a presença hoje. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. E é um saco na minha unidade, a camoa direta Para que eu acho que o fé é muito bem Para que eu acho que o fé é muito bem Estela supercebe, se eu enviamos E quando eu creio é pepeça E é um saco na minha unidade, a camoa direta Para que eu acho que o fé é muito bem Para que eu acho que o fé é muito bem Estela supercebe, se eu enviamos Eu quero ouvir barulho Estela supercebe, se eu enviamos Estela supercebe, se eu enviamos Estela supercebe, se eu enviamos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL